Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Glória a Deus! Levante seu amor comigo! Oh, que coisa linda, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! Algo que venha ao meu coração! E eu quero trazer o teu coração nessa noite! Que nós possamos orar como Jesus orou! Pai, que Ele seja um, como o Senhor é um com o Pai! Diga aí pro teu irmão, eu quero ser um com você! Diga de novo pra ele, eu quero ser um com você! E nós vamos cantar e declarar que a presença do Senhor vai nos atrair pra perto dele! Aplausos, Senhor! Aplausos! 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 Deus me atrai, me alcançou, me constrangeu, me encerrou, me deitou, me curou, me trouxe aqui. Ele vai te incendiar que nessa noite vira o pé do sol. O meu amor vai ser o meu amor, o meu amor vai ser o meu amor, vai ser o meu amor, vai ser o meu amor, vai ser o meu amor. Eu vou te acampar, me alcançou, me constrangeu, me encerrou, me encerrou. Ele é o meu amor, o meu amor vai ser o meu amor, vai ser o meu amor, vai ser o meu amor. Trouxe vida Me senti hoje O Teu amor Para sempre Virei O Teu amor Para sempre Cantarei A alegria Forte e excelente Jesus 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 O Teu amor Para sempre Virei O Teu amor Para sempre A alegria Forte e excelente Jesus És o Teu amor Levanta as mãos Orá 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 O Teu amor Para ser Liberado Aqui é Mais um Doce Orá Deu amor Você pode declarar isso Eu quero ouvir sua multidão Vamos lá Isso, declare Seja irmão na glória Levante suas mãos e declare A glória e a glória e a glória No trono que é o Cordeiro Seja irmão na glória Glória e do mundo Celebre o nome do Senhor Seja irmão na glória Para sempre viver O teu amor Para sempre É o pecado A alegria Forte sem Jesus É o pecado É o pecado É o pecado É o pecado É o pecado